Olá pessoal, bem-vindo ao canal Mundo Compartilhado. Meu nome é Fernando Pereira e vou apresentar para vocês hoje, pessoal, uma exposição feita com ferro reciclado, ou seja, são sucatas que o pessoal, ou seja, que esse grande artista pegou no lixo e transformou em belas esculturas de insetos. Espero que vocês gostem, compartilhem. Quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva e seja bem-vindo ao canal Mundo Compartilhado. Mundo Compartilhado 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 Mundo Compartilhado